Música Promover reflexões sobre a reforma política atualmente em debate no Congresso Nacional. Foi com este objetivo que o TRE Catarinense e a OAB, mais uma vez, firmaram parceria para promover o Congresso Catarinense de Direito Eleitoral. A OAB e o Tribunal Regional Eleitoral vêm mantendo um ótimo relacionamento institucional e devido a isso, vêm sendo feitos vários congressos. Um, inclusive, foi no ano passado, de grande repercussão aqui no Estado, como no Brasil. A exemplo do que aconteceu no ano passado, TRE e OAB trazem à capital especialistas no assunto, que vão debater sobre o alcance dessas mudanças na reforma política e os efeitos no cenário político eleitoral do país. Nós estamos vivendo um momento muito difícil no país, um momento de reconstrução do país. A partir de agora, vamos ter que reconstruí-lo. E acredito que a discussão, a primeira discussão é em que bases esse país será reconstruído. Cinco ministros e diversos palestrantes de renome nacional estão confirmados no Congresso. Temas como sistema eleitoral, financiamento de campanha, condições de elegibilidade, seus efeitos e representação e participação política serão abordados no encontro. Dois deles são de excepcional importância, que é a questão da reforma política e a questão do financiamento das campanhas eleitorais. São dois temas que estão sendo muito debatidos na mídia e acho muito importante que juristas, advogados, magistrados, Ministério Público, etc., que juristas tenham uma informação qualificada sobre esse assunto. E como buscar essa informação qualificada num evento como esse, num Congresso como esse? Este ano, nos dias 30 e 31 de outubro, devido à grande importância para o cidadão catarinense e esse Congresso, é que o Tribunal Eleitoral está convidando para o comparecimento, objetivando a criação de uma consciência cidadã e política em nosso país. As inscrições para o Congresso já estão abertas e podem ser feitas no site do Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito, o COMPED. O encontro acontecerá nos dias 30 e 31 de outubro, no auditório da OAB, em Florianópolis.